O Ministério da Saúde ultrapassou 200 milhões de doses contra a Covid-19 distribuídas pelo Brasil. E como a vacinação está diretamente ligada à diminuição de casos mais graves da doença, nós preparamos uma reportagem para mostrar como acontece a entrega dos imunizantes adquiridos pelo governo federal para estados e municípios. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 controla o recebimento e a distribuição das doses para estados e municípios. Para atender todo o país, o Ministério da Saúde calcula a quantidade de doses disponíveis a cada semana e divide pelo número estimado do público-alvo a ser vacinado. Com a planilha pronta, os lotes armazenados em centros especiais são despachados e chegam às capitais em até 48 horas. A partir dessa etapa, cada estado fica responsável pela distribuição aos municípios, o que deve ocorrer em até sete dias. E cada município define a estratégia de aplicação nos postos de saúde. Estamos o tempo todo buscando encurtar esse período de retenção, que é o prazo mínimo suficiente para que outros órgãos possam proceder às suas inspeções, vistorias, os seus aclaramentos. Até a segunda semana de agosto, o governo federal entregou mais de 197 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, o suficiente para imunizar 100% dos grupos considerados prioritários. Só no mês de julho foi alcançado um novo recorde, com a distribuição de 43 milhões de vacinas. Nós estamos, num momento, num cenário epidemiológico um pouco estável, ou seja, parecido em todas as unidades. Então, assim, não há que se mandar mais esta ou aquela vacina mais para determinada região. No calendário do Ministério da Saúde está previsto a entrega pela Fiocruz das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 100% nacionais. E o governo trabalha para a meta de vacinar 160 milhões de brasileiros até o final deste ano.